Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Firme e forte aí para mais uma videoaula daqui. Estou firme e forte, estou animada para iniciarmos esse conteúdo do terceiro bimestre, iniciando propriamente dito, de acordo com o currículo, ok? Vamos falar sobre o contexto histórico da dança. É uma aula, como se fosse uma aula inaugural dos pontos que esse bimestre traz para nós, todos eles falando sobre a dança. E hoje nós vamos iniciar, é uma introdução ao conteúdo, falando aí do contexto, falando aí da origem da dança e como que tem o formato da dança em cada etapa. É como se fosse uma linha do tempo da dança, tá? Para que a gente possa entender a dança como ela é vista hoje, como a gente entende a dança hoje, ok? Então, coloquei para vocês no início aquilo que vai ser tratado em relação à dança no ensino médio de vocês, já que vocês estão na primeira série. E se tiver curiosidade, vai lá no vídeo da terceira série, que tem todo o conteúdo já de forma completa, tá? Jóia? Se você quiser aí, tá adiantando conteúdo para a sua vida em acadêmica, ok? Bora começar! Antes de mais nada, é interessante a gente definir dança. Olha só o que eu trouxe do texto para nós, para o nosso slide. Através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres humanos criaram a dança como forma de expressão. Então, aqui, o que está dizendo para nós? A dança, ela está muito ligada ao nosso... a nossa constituição física, a nossa constituição biológica, entende? Então, é como se fosse algo intrínseco já. É interessante observar que qualquer ser humano, quando ouve, ou aqueles que têm algum problema auditivo, quando sentem alguma batida, já começa logo movimentar, já começa a entrar naquele ritmo ali. Então, a dança, ela tem, digamos, esse poder de nos levar. Então, é isso que a gente precisa já ter em mente quando a gente vai trabalhar esse conteúdo. Então, já tira aquele preconceito que algumas pessoas têm de falar assim, eu não sei dançar, eu não tenho ritmo, ou eu não gosto de dança, porque aqui a gente pode ver que é como uma forma de expressão do ser humano. Às vezes, você tem aquela forma de estar se revelando, se extrapolando, ok? Utilizando aí as suas habilidades motoras e, às vezes, é através da dança que isso fica mais nítido. Quando se fala em contexto histórico da dança, a gente vê uma linha do tempo, ok? Então, aqui, para o conteúdo da primeira série, eu separei algumas danças. Na aula da segunda série, vocês vão somar mais algumas e, lá na terceira série, vão fazer o fechamento. Então, se vocês tiverem a curiosidade para acompanhar essa linha aqui do tempo da dança, dá um pulinho lá na videoaula da terceira série, para que você possa aí adiantar também o seu conteúdo a título de curiosidade, ok? Aqui nessa videoaula da terceira série, bem como no material do Word de vocês e as atividades propostas, nós vamos estar falando sobre a dança primitiva, as danças milenares, sobre a dança na Europa Ocidental, a dança no Renascimento, que é dos séculos XVI e XVII, e a dança no Romantismo, que pega aí o século XIX. Vamos falar, então, da origem da dança. De acordo com aquela linha do tempo do slide anterior que nós vimos, nós temos, em primeiro lugar, a dança primitiva. O que é a dança primitiva? Bem, chamamos de dança primitiva aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por uma comunidade. Geralmente, é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como colheitas, chegada da estação do ano. Nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para a guerra. Também é utilizada nos rituais de passagem, como no início da vida adulta. Aqui, a gente pode perceber que na dança primitiva, ela tem um caráter bem de sobrevivência mesmo. Então, tem registros desses desenhos das danças, sempre envolvendo uma caça, envolvendo algo para sobrevivência. Então, está muito ligado também à questão da sobrevivência. Ok? Nas danças milenares, que já são essas aqui, que eu coloquei ilustrada no slide para vocês, ela vem das civilizações antigas, como a egípcia ou a mesopotâmica. A dança, aqui nesse caso, ela tinha um caráter sagrado e era mais uma forma de honrar os deuses. Mas esse tipo de dança, ela sobrevive até hoje em países como a Índia, como o Japão. E na Grécia Antiga, a dança tinha também um caráter, tinha um ritual para cultuar os deuses. Ok? Lá, uma das danças descritas era aquela que usava para as festas do Minotauro ou do deus do vinho, Baco. Então, a gente tem, até hoje, esses registros dessas danças sagradas, que são as danças milenares. Aqui, na dança na Europa Ocidental, a gente percebe que já começa a diferenciar bastante. Porque aqui, ela vai perder o seu caráter sagrado, principalmente com a vinda do cristianismo. Porque o cristianismo, ele reprimia a maneira da manifestação do corpo, era visto como algo profano. Então, aqui, não tinha mais, pelo menos para os cristãos, essa manifestação do corpo para caráter religioso. Então, essas danças, elas eram somente em outros eventos destinados a festas populares ou celebração nos castelos. Já na dança no Renascimento, é interessante que já ganha espaço nos castelos. Aqui, também, já começa como se fosse uma profissionalização da dança. E na Itália, aqui nessa época, entre os séculos XVI e XVII, a palavra baleto surgiu. Que é onde já se deu origem ao balé, conforme hoje também nós já o conhecemos. A dança no romantismo, parece que é aqui mesmo que começa a abrir portas. Porque o desenho da bailarina, até nos dias atuais, ela tem origem aqui. Inclusive, mesmo que depois dessa dança no romantismo, houve outras correntes de dança, outros estilos. Mas essa daqui, parece que foi realmente consagrada e até nos tempos atuais, é como se fosse uma dança que é perseguida, sim, por muitas meninas, por muitas famílias, pela nobreza também. Então, é muito interessante a gente observar isso. Aqui, o balé, então, a dança, ela vai se caracterizar como uma forma de expressão artística. Mas ela vai deixar os salões dos palácios e vai se tornar um espetáculo. Aí, vai favorecer, então, a participação de mais pessoas, participação de bailarinos. Então, é interessante perceber que com essa saída, ela não fica somente em termos de contemplação, não. Mas aqui, pessoas são adeptos a praticar essa arte e isso faz toda a diferença. Na época, também, percebia que qualquer ritual, qualquer evento que tivesse, tinha que ter também uma apresentação de dança. Já era como se fosse um número obrigatório a incluir. Amores, por hoje é só. Nossa videoaula foi curta, mas o material também tem muita coisa a ser lida. Você precisa fazer leitura na íntegra, tá joia? E, quiser mais informações, pode dar uma chegadinha lá na videoaula da terceira série, ok? No mais, por hoje é só. Fiquem com Deus e um grande beijo! Fiquem com Deus e um grande beijo! Fiquem com Deus e um grande beijo! Fiquem com Deus e um grande beijo!